Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, acho que descobri a razão do assodamento do ministro Gilmar Mendes estar exercendo com mais rapidez as suas solturas. Nada a ver com as cumilanças de fim de ano. Trata-se da forma como ele está agindo, aproveitando-se das circunstâncias, uma delas o recesso do judiciário. Na última sessão, deu canetaços liberando réus e presos, sabendo que o plenário só volta em fevereiro. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, liberou ontem Garotinho e o presidente do PR. Desconfio que baixou em Gilmar o espírito natalino e ele quer a família reunida de criminosos. Mais do que isso, espera que estas famílias agora libertas e reunidas se lembrem do generoso magistrado e lhes mandem alguns presentes, se é que o Papai Noel dele já não veio antecipado. Porém, se ele espera alguma recompensa dos seus bandidos de estimação, ele poderia lembrar que temos no país mais de 700 mil homens e mulheres encarcerados. É a terceira maior população presa do mundo. Dentre estas, devem estar milhares de mães com filhos para cuidar, amamentar, acompanhar. Mas que não tem, como Adriana Anselmo, um ministro do Supremo para chamar de seu. Quantas amamentam pelas grades, em horas furtivas, em oportunidades muito ocasionais? Filhos de avós, tias, amigas, menos das mães, encarceradas. Quantos destes homens estão sem julgamento, desterrados, ignorados, anônimos? Serão menos culpados os que roubam o dinheiro do remédio que salva crianças e idosos? Quantos estão morrendo nas ruas pela falta de recursos, aparelhamento das polícias para vigiar, zelar por suas seguranças? E os que não têm escola, merenda, lhes sofrerão a humilhação do analfabetismo? Gilmar poderia se lembrar destes também. Estamos todos sensibilizados com a festa do Natal. Vamos ter ceias fartas, que haverá oportunidade para os ladrões endinheirados brindarem juntos aos seus. Os demais, pela ausência de interesse, contarão com as preces de almas caridosas. Mas um pouco de substância concreta, como justiça, certamente que lhes faria muito bem. Independente disso, um Feliz Natal a todos. Direto de Brasília, José Voitchum. O Feliz Natal a todos.